Nessa eleição, você tem de prestar atenção no jogo político. A esquerda tem dois candidatos ligados ao governo Fátima. Natália, que é do PT, e Carlos Eduardo, que é o plano B do PT. Lembre-se, na última eleição, Carlos Eduardo foi o senador de Fátima, e Fátima a governadora de Carlos Eduardo. Se você não quer o PT na prefeitura, Volte Paulinho 44. É Natal pra frente. Tchau, tchau.